No Antiguo Egito Todos procuravam e o sol assistia Mas ninguém achava o que o rei queria Pensei a dar um giro e havia que deixar Um belo papiro que andava a voar Números e letras Era o que eu via Mais algumas retas que um ponto unia Eram as pirâmides Fiquei a saber Que o rei do Egito queria erguer Eram as pirâmides